Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur. Hoje eu tô aqui para poder apresentar para vocês mais um mapa brasileiro para o ETS 2 1.43. Bom galera, esse aqui é o mapa, ele tem aí dois estados brasileiros, tem um tamanho bacana também, deve ter aí umas 30, 40 cidades. Então aqui a gente tem o estado da Paraíba, né? Então tem João Pessoa, que é a capital do estado. E descendo a gente tem também um pouquinho do estado de Pernambuco, tá? Então aqui tem a capital Recife, tem Olinda também, que é uma cidade muito importante, cidade histórica. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês esse mapa em detalhes. Então vem comigo até o final que tem bastante coisa bacana para poder mostrar hoje. Bom, então eu tô aqui começando esse vídeo na cidade de João Pessoa, né? Que é a capital da Paraíba. Esse é o mapa, né? Como eu disse para vocês antes, ele é gratuito. Um mapa que tá muito bem otimizado, mas também como já é de se esperar de um mapinha gratuito aí, ele é totalmente representativo, né? Então vocês veem que todas as casas aqui, o próprio cenário, vegetação, tudo é original da SCS e não é um mapa 100% focado em realismo, tá? Esse aqui é o mapa a mais que a gente tem na comunidade, mapa gratuito, que o foco dele mesmo é em tamanho, acredito eu. O criador já comentou que vai ter mais versões e mais novidades aí de cidades e atualizações desse mapa para gente, mas o foco dele não é em realismo, como por exemplo, mapas pagos aí, como Elderal do Pro, RBR, Rotas Brasil. É um mapa totalmente representativo, tá? Então aqui vocês veem que a cidade é bem feita, sim. Por mais que tenha tudo original da SCS, eu não encontrei nenhum bug nele, né? Que esteja atrapalhando aqui o desempenho ou o cenário tá bugado, nada disso apareceu por aqui. Uma coisa que eu gostei nele é que apesar de ser original, a vegetação tá bem aplicada e não tá tão pesada como eu já vi em outros mapas aí. Isso é algo bom porque, como a gente sabe, vegetação pesa bastante no jogo por conta das texturas e também da movimentação de algumas delas, tá? Mas nesse mapa aqui ele soube fazer bem a parte de vegetação, muito bem otimizado também. É um mapa aí que pesa um pouquinho mais de 1GB, tá? Mas tá bem otimizado, bem feito. Como vocês veem o cenário, ele até demora um pouquinho para poder aparecer. Isso aí envolve um pouco da questão do Draw Distance, né? Que no caso o Draw Distance é a distância de renderização. O gráfico dele também tá bonito, né, cara? Eu não uso nenhum mod gráfico aqui no meu jogo, mas tem boas texturas aqui. A rodovia, a parte do céu também, o Skybox tá bacana. Então é um mapa, cara, que apesar de ser simples na parte de construção, ter poucos detalhes aí, ele tá bem aproveitado, acredito eu. O criador soube usar bem os recursos aí de Endgame e DTS 2. O próprio editor aí também, ele soube fazer direitinho. O tráfego dele é original da SCS, né, como vocês percebem aqui, mas tá fluindo bem também, né? A gente sabe que o tráfego do Eurotrank é um pouco estranho. Tem vezes que ele não funciona tão bem, mas aqui ele tá bem feito, tá rodando certinho. Como vocês veem, né, cara, a parte de vegetação dele muito bem colocado tudo aqui, bem feito mesmo. Eu tô aqui também monitorando, né, o desempenho do computador pra ver como que tá o uso das peças. E como eu disse antes, esse é um mapa que tá bem otimizado, então o uso aqui tá bem controlado, cerca de 50% de placa de vídeo, mais ou menos. Então, deve rodar bem na maioria dos computadores, tá? Esse mapa, ele não conta com mods de passageiros, então não dá pra rodar com ônibus aqui nele. Ele até tem essa rodoviária e outros pontos de ônibus aí, todos eles representativos e padrões da SCS, né, mas ele não tem mod de passageiros. Se você for usar algum ônibus aqui nele, vai ter que baixar mod de terceiros, tá? Não conta também com modificações no clima, é o mapa original também nesse quesito. O tráfego também é original e ele não conta com mod de carga seca, tá? Então ele tem sim algumas coisas, né, que faltam, mas pra um mapa gratuito que tá começando agora também, eu acho que devemos aguardar as próximas versões aí pra ver o que tá sendo feito. E aqui na descrição vai ter o link de download desse mapa junto com o canal do criador do mapa. Se você quiser apoiar deixando um like, se inscrever no canal, colocando um comentário lá, vai ajudar bastante no crescimento desse mapa aqui e também fortalecendo, né, o criador. Assim vai estar estimulando ele a trazer mais conteúdo pra gente, tá? Uma coisa que eu achei interessante, cara, é que em todo lugar que eu vou, aliás, não todo lugar, né, sem exageros aqui, mas em alguns lugares tem, cara, esses monumentos aqui, igual essa bola, eu não sei porquê, tá? Aqui é a cidade de uma pessoa que eu tô rodando, mas não sei, cara, tem alguns lugares que tem isso aqui, então essa bola que eu já vi em outro lugar também, tem uma outra parte do mapa, né, cara, que além da bola, eu rodovia, cara, uma coisa esquisita. É tipo monumentos também, uma construção parecida com essa, mas que tem na beira da rodovia. Não sei muito bem o que é isso, mas pelo menos ficou bonito, né? Vocês veem que é bem caprichado, cara, a parte de vegetação, isso realmente me empolgou bastante, ó. Aqui é como se fosse a rola da praia, né? Legal. Vocês veem que tá bem caprichado, bem feito. E é bem cara de praia, né, velho? Se você for ver os prédios aqui, é como se fosse algo, né, beira-mar mesmo. Legal. Então é o que eu falei, né, cara? Eu acho que por mais que seja mapa representativo, o criador soube usar muito bem os recursos aí que o ETS2 dispõe, né, que são poucos, né, infelizmente. A CSS limita bastante o editor, mas assim, vocês veem que mesmo com isso ele soube caprichar bem o mapa. Ficou legal, cara, eu gostei mesmo. E outra coisa também, a sinalização dele é muito bem feita, então, durante a rodovia aí, trafegando por ela, você vai encontrar vários, várias placas, né, cara, de trânsito, informando onde você tá, qual que é a próxima cidade, limite de velocidade, isso é legal, sei que placas aí dão trabalho pra ser feito, mas também tá aqui bem aplicado no mapa. E aqui tá um pouco pra vocês de João Pessoa, vamos agora pra outro estado desse mapa, mostrar mais dele pra vocês. Ó, agora eu dei um pulinho aqui na cidade de Paratybe, tá, essa aqui é a mais uma cidade que tem nesse mapa e ela fica no estado de Pernambuco, tá, então aqui dá pra vocês verem. É uma cidade bem feita, essa aqui eu gostei, cara, realmente tem uma qualidade muito boa e eu acho, cara, que essa parte aqui debaixo do mapa, ela é um pouco mais, é, realista. Não vou dizer realista, mas eu acho ela mais bonita porque é um trecho mais novo também. Então aqui vocês veem, né, que tá tudo bem caprichadinho, como eu comentei antes, a vegetação dele é muito bem feita. E essa é uma cidade também muito grande, né, cara, uma coisa que eu achei legal é que as cidades desse mapa aqui são bem grandes. Eu até vi poucas empresas nas cidades, mas assim é legal pra você poder rodar por dentro delas, né, cara. Vocês veem que, ó, eu passei por bastante trechos ali atrás pra chegar aqui nessa empresa. Essa empresa aqui é FBC, se eu não me engano. Aliás, é FCP. Essa aqui é mais uma cidade que tem empresas originais da SCS, tá? Todas as empresas que tem nesse mapa aqui são originais do jogo, mas olha, bonitão, vocês veem que tá bem legal aqui. A vegetação, como eu falei, ela é densa, bem feita e tá até bem otimizado também, mas em alguns momentos, né, principalmente quando você for descobrir o mapa, rodar algum caminhão, pode ser que você sinta alguns lags, que é normal, tá, do próprio processamento mesmo, naquela cena. É como se o seu PC não conhecesse aquela região ainda, ele tá só renderizando a primeira vez, então dá, assim, um pouco mais de trabalho. Então é um mapa que tá bem otimizado sim, mas às vezes dá uns spikes, tá, uns lagzinhos. É um ponto pequeno, tá, que eu só comentei aqui pra você poder ficar inciente, mas tá fluindo bem, cara. São poucos os momentos que eu sinto instabilidades aqui, tá. Outra coisa também, esse mapa, eu não sei se ele precisa ou não de um complemento de DLC, tá. Eu não achei essa informação em lugar algum, então se você puder conferir isso aí e colocar nos comentários, vai ajudar bastante. O meu aqui tá rodando porque eu tenho todas as DLCs, mas realmente eu não sei se você não tiver as DLCs, vai rodar o mapa ou não, tá. Aí você vai ter que fazer o teste e colocar nos comentários depois pra o pessoal poder ficar sabendo. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como fácil eu poder instalar esse mapa, tá. Bom, agora eu tô aqui próximo à cidade de Moreno, é mais uma cidade que tem nesse mapa. E esse aqui é um trecho novo, tá, que veio nesse mapa, nessa versão que eu tô rodando agora. Vocês veem, cara, que por aqui realmente tudo parece ser um pouco mais bonito, né. Pra quem curte o teste de terra aí, aqui já tem um, né, um trecho mais rural, que vai te levar até a empresa Eacris, né, que é famosíssima no ETS2 da Europa, né, original mesmo. Mas seguindo aqui, a gente tem bastante coisa pra poder ver, né, como eu falei, esse trecho aqui é novo no mapa, então a qualidade é sim um pouco melhor. Vocês estão vendo que tá carregando muita coisa mais pra frente, porque eu tô na câmera zero, né. Então se eu subir aqui, ó, tem uma distância, né, cara, de renderização, como eu falei antes, é o Draw Distance. E assim, quanto mais perto é renderizado uma cena, em teoria mais leve fica, né. Seu PC tem que trabalhar menos lá atrás pra poder renderizar o que tá à frente. É um pouco estranho, né, mas realmente é assim. E quando você estiver rodando com caminhão, vai ser muito mais natural, tá. Isso aqui é porque eu tô na câmera zero. E antes de fechar o vídeo, eu tenho que mostrar pra vocês como faço pra poder ativar esse mapa aqui na pasta mod. Então o link que tá aqui na descrição vai te levar direto pro canal do mapa, onde lá você vai fazer o download do arquivo que vai vir com o in-rar. Então o arquivo vem compactado e você tem que extrair ele através do in-rar. Depois que você extrair, vão gerar esses três arquivos aqui que estão na minha pasta mod. E você vai ativar desse jeito aí que tá no print pra vocês. Primeiro a parte 1, depois a parte 2 e depois a parte ERB. Ativou as três partes aí, confirma as mudanças. Lembrando que tem que criar um perfil novo pra poder funcionar. Então criei o perfil novo, ativa desse jeito aqui, põe pra rodar que é sucesso. Mas é isso aí gente, tá feito pra vocês mais um vídeo de ETS 2. Mostrei aqui esse mapinha pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, cara, deixa o like aí pra poder apoiar. Se inscreve também e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo e live de ETS 2 pra vocês, mostrando aí as novidades dos mapas e também do jogo. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.